Eu queria falar um pouco para vocês também sobre a doação de medula. Na verdade, nós não fazemos todas as etapas do processo de doação de medula óssea no AC Camargo, mas, pelo que eu vou explicar aqui, vocês vão entender que nós só não fazemos o cadastro e não temos o banco de dados no hospital, mas nós fazemos a coleta e nós temos um serviço de transplante de medula no hospital. A medula óssea é um tecido gelatinoso que ele se encontra dentro dos ossos. Então, se você pegar, por exemplo, uma coxinha de galinha e você parti-la, vocês vão ver que tem uma partezinha dentro da coxinha, do osso da coxinha, que é molinha, que é o tutano. Esse tutano é que é a medula óssea. É diferente de, por exemplo, medula espinhal, que é o feixe nervoso que passa por dentro da coluna vertebral e que faz a ligação das informações do sistema nervoso central para o periférico. Então, como os nomes são muito parecidos, é medula óssea, então é esse material que fica dentro dos ossos. O osso mais rico em medula óssea no corpo humano é o osso da bacia. E nessa medula óssea existe um material celular muito rico, que são as células-tronco. O que são as células-tronco? Na verdade, elas são células que são indiferenciadas, ou seja, elas conseguem se reproduzir, elas conseguem se duplicar e elas conseguem gerar duas células com iguais características. E, além de elas duplicarem, ela ainda consegue ficar madura, ou seja, ela consegue se diferenciar e consegue, então, gerar células diferentes com características distintas. Então, de uma célula-tronco, você consegue originar a linhagem que gera os glóbulos vermelhos, a linhagem que gera os glóbulos brancos e a linhagem que gera as plaquetas. Então, a doação de medula óssea nada mais é que a substituição de uma medula óssea doente ou deficitária. Às vezes, a medula não está doente, mas ela está pobre. E você precisa substituir por células normais de medula, objetivando reconstituir uma medula saudável. O transplante é proposto em algumas doenças específicas que afetam as células do sangue. Então, alguns exemplos. Leucemias agudas e crônicas, os linfomas, a anemia plástica, que é a aplasia de medula, o mieloma múltiplo e assim vai. O transplante, ele pode ser de duas modalidades. Ele pode ser autólogo, quando ele mesmo doa a medula para ele mesmo e halogênico, quando a medula vem de um doador. E as fontes de coleta das células-tronco, elas podem ser através de punções no osso da bacia. Lembram que eu falei para vocês que o osso da bacia é o mais rico em medula no corpo humano. Ou, a partir da coleta das células-tronco, que a gente recolhe do sangue periférico circulante de um doador, num processo que é muito parecido com a coleta de plaquetas por aférise. Ou você pode estar coletando sangue do cordão umbilical. Então, como é que funciona, de uma forma bastante simplificada, um transplante de medula? Então, numa primeira etapa, o paciente é submetido a um tratamento, normalmente quimioterápico e ou radioterápico, em que vão ser destruídas as células doentes e a própria medula óssea. E o paciente recebe a medula sadia. E esse processo é como se fosse uma transfusão de sangue. Quem já acompanhou algum familiar ou a própria pessoa já fez um transplante de medula, vai se recordar que no momento do transplante vai chegar uma bolsinha que é super parecida com uma de concentrado de hemácias, uma bolsa de sangue. E essa infusão é feita como se fosse uma transfusão mesmo. Ou através de um catéter, ou através de um acesso venoso ou outro, periférico. Mas o momento da infusão é muito semelhante ao de uma transfusão de sangue. A nova medula é bastante rica nas células-tronco. E elas, então, passam da corrente sanguínea do momento da infusão, elas vão viajar pela circulação e vão se alojar na medula óssea do receptor. E lá elas vão se reproduzir e elas vão se diferenciar conforme aquele processo que eu demonstrei para vocês antes. Durante esse período em que essas células ainda não conseguem produzir os glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas em quantidade suficiente para manter as taxas dentro da normalidade, o paciente fica mais exposto a problemas infecciosos, pode ter hemorragia e, por isso, ele deve ser mantido internado em isolamento. E nós, do banco de sangue, nós temos que dar todo o suporte transfusional. Depois da recuperação da medula, ou seja, aquelas células progenitoras, as células-tronco, elas se multiplicam, elas produzem novas linhagens celulares. E aí o paciente continua recebendo o tratamento, mas aí já pode ser de uma forma mais amena, ele pode estar recebendo o segmento ambulatorial e ele pode estar comparecendo no hospital, num regime de hospital dia. Nós, várias vezes, somos questionados, quase todas as semanas, de qual é o passo a passo de ser um doador de medula óssea. Então, para ser um doador de medula óssea, em primeiro lugar, é necessário estar fazendo um cadastro. O cadastro não é feito no banco de sangue do Asecamarco Cancer Center. Por quê? Para se fazer o cadastro, o banco de sangue deve ser um hemocentro. Então, os locais onde pode se fazer o cadastro são na Santa Casa de São Paulo, na Fundação ProSangue, por exemplo. A pessoa precisa ter entre 18 e 55 anos de idade, e ela tem que ter boa saúde. Os critérios são muito parecidos com os requisitos para doação de sangue. E, no momento em que ele for procurar o hemocentro para fazer o cadastro, vai ser agendada uma entrevista. Nessa entrevista, vão ser esclarecidas todas as dúvidas desse candidato a doador, e vai ser feita uma coleta de uma amostra de 5 a 10 ml de sangue para fazer a tipagem HLA, que é um requisito fundamental para se fazer a compatibilidade entre o doador e o receptor. Para reunir todas essas informações, o nome do candidato, o endereço, o resultado de exames, todas as características genéticas, foi criado o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Vocês já devem ter ouvido falar no Redome. E esse sistema informatizado, ele cruza as informações genéticas dos doadores voluntários cadastrados no Redome com a dos pacientes que precisam do transplante. Uma vez verificada a compatibilidade, esse candidato é convocado para estar efetivando a doação. Habitualmente, depois que você faz o cadastro, os seus dados todos passam a constar no banco de dados do Redome depois de uns dois meses. O próximo passo é aguardar. Lembrando que a possibilidade de você, candidato a doador, encontrar um receptor compatível é da ordem de aproximadamente 1 para 100 mil. Então, pode acontecer de, dois meses depois do seu cadastro, você ser convocado, mas também pode acontecer de você aguardar a vida inteira e ninguém te chamar. Aí vai depender das suas características genéticas e de quem está precisando. É super importante que os dados sejam sempre atualizados, pois o candidato deve ser rapidamente localizável na medida em que for necessário existir um candidato para estar recebendo esse transplante. Uma vez confirmada a compatibilidade, esse candidato vai ser consultado para decidir realmente se ele quer ou não fazer a doação. Ele vai ser avaliado por um médico para verificar o estado de saúde daquele momento e vão ser feitos novos exames. Baseado nos novos resultados e da doença do paciente que vai receber a medula, vai ser decidida qual vai ser a modalidade da coleta. Se vai ser através de seleção, coleta seletiva de sangue periférico ou se vai ser por punção no osso da bacia. Para fazer a doação, então, por processador automático, é como expliquei para vocês, da coleta de plaquetas por aférise. E quando a gente faz a coleta pelo osso da bacia, o doador vai ser internado, ele vai ser levado para o centro cirúrgico, vai ser submetido a uma anestesia geral e aí lá vão ser feitas múltiplas funções no osso da bacia, vai ser recolhido aproximadamente um litro da medula que vai ser infundida no paciente. Eu acho que, assim, o nosso tempo é curto, mas de uma forma bastante sintética e bastante simplificada, eram esses os critérios que eu queria estar passando para vocês. Puxa, mais uma vez, eu queria convidar todos para virem doar sangue e estar compartilhando o que é essencial para a vida. Eu queria também apresentar para vocês a nossa equipe e, puxa, eu queria agradecer a nossa equipe da enfermagem, das biomédicas, então, a Isabel, a Michele, a Elô, a Gisete, a Lisânia, a nossa captadora, a Kátia, que todo mundo já deve conhecer porque ela vai direto nos quartos pedir ajuda. Puxa, eu realmente queria agradecer muito. Obrigada. Obrigada.